Agora eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, você viu aqui a Elaine Cristina lá da Autoescola União, uma técnica no assunto falando sobre as penalidades para quem transportar criança fora da cadeirinha a partir de agora. Mas é bom lembrar que o mais importante não é a penalidade, não é apenas essa multa e a perda de pontos na carteira. O importante é você que é pai, que é mãe, ter certeza de que o seu filho vai andar seguro. E por isso, muita atenção nessa dica que vem aí. Olá, eu sou a Anne da Decoribabe e estou aqui para apresentar a vocês modelos de cadeirinhas para seus filhos. Essa é a primeira, tendo suporte de 0 a 13 kg, cinto de segurança de 3 pontos e com protetores, capota e suporte de cabeça removível. Tecido todo lavável e é muito prática para transportar o bebê até mesmo fora do carro. A segunda cadeirinha é esta, com suporte de 9 a 18 kg. 3 posições de regulagem da altura do cinto, cinto de segurança com 5 pontos e com protetores, tecido e suporte de cabeça coxoado, removível e totalmente lavável e a base é de alta resistência. A terceira cadeirinha é esta, com suporte de 9 a 25 kg. Ela é muito fácil de instalar, totalmente inclinável. O encosto de cabeça é maior para acompanhar o crescimento do bebê e ela tem um design inovador, bastante confortável e moderno. E para finalizar, temos o suporte de 15 a 36 kg, que é o assento. Ele eleva a posição da criança, permitindo que o cinto de segurança fique na posição correta e tendo ainda apoio para os braços. Portanto, é isso aí. Um grande abraço e aguardamos a sua visita aqui na Decoribabe, onde você encontra tudo para o seu bebê. E agora, dicas Raco, para quem deseja presentear criativamente no dia dos namorados. Para ele ou para ela, as opções da Raco são muitas. A Raco tem sempre uma opção de presente que combina com a personalidade de quem recebe. Por isso, se você deseja presentear, seja a mulher romântica, seja o homem dinâmico, fale com a Raco. Seja a mulher ousada ou o Dom Juan conquistador. O esportista ou a empresária, fale com a Raco. O homem clássico, a jovem mulher ou a mulher madura, não importa. Fale com a Raco. Para todas elas e todos eles, a Raco tem sempre uma sugestão adequada, à altura do seu bom gosto. Raco, você mais feliz hoje. Vitrine, o melhor está aqui. Apoio Cultural Raco Está afim de um churrasquinho? Açougue do Carlinhos. Apoio Cultural. Açougue do Carlinhos. E se você está procurando uma empresa especialista em eletricidade eletrônica, equipe de alto nível técnico, a dica é Aciona Elétrica Eletrônica. Tudo em eletricidade e vigilância eletrônica. Aciona Elétrica a solução na medida para o seu problema. Apoio Cultural. Aciona Elétrica. Presentear. Para todas as datas, para todas as pessoas, o ano inteiro. Presentear. Para quem quer presentear com bom gosto e qualidade. Apoio Cultural. Presentear. Rioína TV Oferecimento Estalo Supermercado. Agora em dois endereços. Praça de Furnas e Praça Francisco Campos. Sua família merece o melhor.